Um outro problema sério que a gente fala todos os dias aqui é do desafio que a população enfrenta praticamente todos os dias para conseguir atendimento nas unidades públicas de saúde, principalmente aqui da capital, com dengue, com covid, com outros problemas também aí. E esse problema está acontecendo hoje no Caio de Campinas, uma das unidades que infelizmente está enfrentando muita dificuldade. O Lucas Barbosa está lá e traz os detalhes. Como é que está a situação aí agora neste momento, Lucas? Boa tarde para você. Oi Almir, muito boa tarde. Excelente tarde também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Quem acompanha o jornalismo da TV Serra Dourada sabe, chegou o problema, a gente vem mostrar e cobrar sim a providência. Recebemos a informação que aqui no Caio de Campinas, a parte pediátrica teria então só um médico atendendo. E a gente chegou aqui, pelo que eu já consegui perceber, parece que não tem nenhum médico. Porque vejam só a quantidade de pessoas que permanece aqui no local à espera de atendimento. E aí a gente tem que conversar, vou já checar isso, com quem realmente está aqui. Olá, tudo bem? Chegou aqui, a que horas? Te passaram a informação de quantos médicos estão aqui dentro atendendo? Não fui informada. A questão que também, eu vim aqui quinta-feira passada com a minha filha, né? Fazer um exame, que ela estava se coçando muito, aí dando febre alta. Fiz os exames, cheguei aqui duas da tarde e saí daqui quase meia-noite. E hoje voltou por quê? Voltei porque sexta-feira eu voltei aqui para mostrar o resultado, não tinha médico. Aí a questão, aí eu voltei aqui novamente com a minha filha para mostrar o resultado, só que eu não sei se tem médico, se está atendendo. Chegou que horas hoje? Cheguei, tem mais ou menos duas horas, mais ou menos, que eu cheguei. Qual que é o seu nome? O Yudenise. O Yudenise. E aqui a gente está vendo a dificuldade dela, demora também. Eu vou só checar... É o resultado. Só os resultados você precisa saber, né? O rapaz pediu para o que eu pedi, esperar, né? Esperar essas crianças todas só para mostrar o resultado, aí eu não sei... Agora eu vou verificar também, muito obrigado pela sua participação. A situação aqui dentro, o Yuden Santiago vai mostrar com a gente, a gente vai mostrar ao vivo, porque vejam só, se aí fora já tem muita gente esperando, vejam só a quantidade de crianças e adultos aqui nessa parte que estão esperando por atendimento. Eu quero até saber, você está aqui, chegou que horas hoje na unidade? Eu cheguei aqui às sete da manhã, mas eu tenho informação de colegas a qual chegaram às quatro e até o presente momento ainda não foi atendido e relataram para nós... Só um minutinho. A gente está vendo aqui a manifestação de uma pessoa que está esperando. Vamos lá checar, só um minutinho e já volto a falar com você. A gente está ao vivo para o Jornal do Meio Dia, eu quero que o senhor chegou aqui... ... às sete horas da manhã, olha lá na placa, tem um pediatra para atender 400 mil crianças de Goiânia, criança com suspeita de Covid, está desde as oito horas aqui esperando um pediatra, não tem pediatra no Caio de Campinas, é o único Caio de Goiânia que tem pediatra, e só tem um para atender todas as crianças de Goiânia. O senhor tentou conversar com eles, o que eles te informaram? Já fomos lá dentro, não tem condição, só tem uma pediatra atendendo aqui dentro. Então a criança tem que chegar aqui cortada, tem que chegar aqui acidentada para ser atendida. Está com suspeita de Covid, não pode ir para o CIMEI, vem para cá para fazer exame, fica aqui oito horas, nove horas e não aparece o Conselho Tutelar, não aparece o Ministério Público, não aparece o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho de Saúde, Câmara Municipal, para dar um jeito no cais pediátrico de Campinas. Não tem médico, não tem médico aqui no cais de Campinas. Qual que é o nome do senhor? Leome! Muito obrigado pela participação, a gente percebe a revolta dele, não é só ele. Você estava me explicando que chegou aqui que horas mesmo? Eu cheguei às sete, inclusive antes de vir para cá, eu passei em outros postos de saúde, como o cais do bairro Goiá, e lá eles indicaram para estar vindo. Depois eu fui no cais também Cândido de Moraes, então eles estão mandando a população toda vir aqui, e a demanda está muito grande, então nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda, porque o descaso está muito grande, nós somos pessoas que pagamos, contribuímos com o nosso... A gente paga por tudo, quando chega a precisar usar... Hoje você não sabe o horário que você vai sair daqui? Lá para as seis, sete horas da noite, provavelmente. Muito obrigado, viu, Lucílio, Almir, essa é a situação. Muitas pessoas que estão aqui desde a semana passada, igual a gente viu a primeira entrevistada, veio na quinta-feira, não conseguiu, voltou na sexta-feira, e hoje voltou apenas para apresentar um resultado do exame, mas não sabe a hora que vai sair daqui. Diante dessa situação toda aqui, nossa produção já correu aí para falar com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para tentar entender o porquê que isso está acontecendo. A gente mostrou aqui no Jornal do Meio Dia que havia uma promessa, inclusive, do chamamento de mais profissionais para que reforçassem, então, esse atendimento. Mas o que a gente tem percebido aqui é essa fila, essa demora muito grande, e algumas pessoas com uma informação que tem um médico ou três médicos atendendo. Mas o fato é que agora há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde informou a gente por meio de uma nota, não por meio de um entrevistado, mas por meio de uma nota, informando que hoje aqui no Cais de Campinas tem dois pediatras atendendo, quatro clínicos gerais e também seis técnicos de enfermagem e três enfermeiros. Mas quem vem aqui, a sensação é que não há nenhum profissional, porque a demora está bem grande. Pessoas que chegaram aqui às sete horas da manhã e aí a criança doente precisa aguardar deitada no banco de espera e isso aí concorrendo espaço com outras pessoas, com outras doenças aqui nessa situação. Só para você que está em casa entender, eu estou aqui nessa parte pediatra, mas lá do outro lado tem a parte adulta. Eu vou sair daqui e vou para lá, um compromisso com vocês. Daqui a pouco eu volto com informações para saber como que lá a situação está também, se está parecida com aqui. Devolvo vocês. Não deve estar boa, com certeza, né, Lucas? E é desesperador, né, ver essas crianças aí, olha só, deitadas desse jeito, doentes, esperando um atendimento. Aquele pai, aquele relato daquele pai é desesperador, né? Você precisando de um atendimento para o seu filho, para o seu neto, para uma criança e não ter o profissional. E apesar da secretaria dizer que abriu, né, o chamamento para os pediatras, os pediatras não querem ir trabalhar no município, porque falta um contrato adequado, falta um pagamento de salário adequado, os profissionais não estão indo para a rede pública. Profissional, pediatra, tem, mas infelizmente tem que mudar a forma de contratação e resolver esse problema. Outra coisa, só essa unidade especializada em atendimento pediátrico em Goiânia, a gente é uma cidade de mais de um milhão e meio de habitantes. Um local só para atender tantas crianças não dá, né? Tem que revisar, tem que rever essa situação também e melhorar a assistência à população, especialmente para criança. Não tem como a gente aceitar isso. E por que que sempre é a população que tem que falar para o poder público que não tem médico? Por que que o poder público nunca vê essa situação diariamente? Todos os dias, a Secretaria Municipal de Saúde, a primeira coisa a fazer é passar de gabinete em gabinete, é passar de posto de saúde em posto de saúde, seja pela internet, seja por telefone ou pessoalmente. Está faltando médico? Está faltando enfermeiro? Está faltando medicamento? Não? Está tudo bem? Passa para a autorunidade. Gente, a prioridade é o atendimento. Eu sei que vocês buscam um certo profissionalismo, eu sei que tem médico à frente de tudo isso, mas se vocês também se deixarem se passar por pacientes, quem sabe não melhora, porque o paciente sofre, ele sofre na pele, principalmente quando há descaso do poder público.